Olá, crianças, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos ter uma aula muito especial, uma aula cheia de música, de louvor ao nosso Deus, né, Kel? Uma aula de louvor e adoração. Mas o que é o louvor? Louvor é quando nós queremos louvar, agradecer alguém que nos faz muito bem, como o nosso Deus que nos fez tanto bem e ainda faz nos dias de hoje. É verdade e a adoração é o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos adorar a Ele através do nosso louvor, das nossas palavras, das nossas orações. Nós nos relacionamos e adoramos ao nosso Deus e hoje nós queremos te convidar, criança, para daí da tua casa, tu adorar e louvar ao nosso grande Deus. Vamos lá? Muita alegria, nós vamos prestar esse culto para Ele. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, muito obrigado Senhor. Nós te amamos porque tu cuida de nós, por tudo que tu fez e tu ainda faz todos os dias por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, crianças. Vamos lá, levanta o som aí e vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar essa verdade, criançada, em nome de Jesus. Oh, 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 oh Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que ligueu no seu Filho o ingênito Para que todo aquele que crê não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia João 3, 16 É a Tua palavra, Senhor João 3, 16 João 3, 16 João 3, 16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu pro seu filho Ingênito Para que todo aquele Que crê não pereça Mas tenha a vida eterna João 316 João 316 João 316 João 316 Obrigada, Senhor Pela Tua Palavra Oh, 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 oh Olá, galeirinha de Jesus, que alegria estar aqui com vocês Compartilhando um pouquinho do que Deus fez na minha vida E o mais legal é que Deus, ele usou uma criança assim como você, pequenininho, mas grande para Deus. Pois é, a prof. Carol hoje vai falar um pouquinho sobre o testemunho e sobre o meu testemunho. Eu tinha em torno de sete aninhos quando eu conheci Jesus. Aceitei Jesus e abri o meu coraçãozinho para Ele. E por um tempo, né, fui louvando, fui congregando na igreja do Senhor, junto com a minha mãe, com a minha avó, que assim como Timóteo, falavam do amor de Deus para mim. E me enchiam das coisas de Deus no meu coração. Teve um certo tempo, uma certa época, que eu escolhi me afastar das coisas de Deus. Escolhi as coisas do mundo, o que não é legal, porque nos dá tanta tristeza, nós nos sentimos tão só. Mas sabe, Deus preparou um dia muito especial. E ele usou uma menina de em torno de oito, nove aninhos, que é a minha prima Tamires, para falar ao meu coração. Sabe o que aconteceu nesse dia? Eu fui rapidinho na casa da minha Dinda, que ficava pertinho da minha casa. Precisava falar com ela. Chegando lá, eu entrei na sala e a minha prima estava ali, ensaiando. Ela fazia uma dança e movimentos através de um lenço. E enquanto eu fui correndo, eu parei. Fiquei olhando aquela cena. Aquele momento estava ali. A presença de Deus naquele lugar. Naquele momento em que essa criança estava louvando a Deus através da dança, através da música. E eu fiquei ali parada, perplexa, querendo entender o que estava acontecendo. Mas eu pude sentir no meu coração que a presença de Deus era tão verdadeira ali, que mudou aquele ambiente. E eu não conseguia nem andar. Fiquei olhando ela, adorando ao Senhor, com tanta intensidade, sabe, crianças? Com tanto amor. E a carinha dela assim parecia que brilhava. Com certeza era o brilho do Espírito Santo e de Deus naquele dia. Eu não consegui nem procurar minha dinda, nem lembrava mais o que eu ia fazer lá. Eu só queria ficar ali, contemplando a graça de Deus que estava naquele lugar. Sabe, crianças, o nosso Deus, Ele deseja usar você. E hoje eu estou aqui para motivar você a ser um instrumento nas mãos de Deus. Não importa o lugar, não importa o que você esteja fazendo. Sempre esteja disponível a fazer a vontade do nosso Deus. Sabe, lá em Salmos 22, 3, fala que o Senhor, Ele é entronizado entre os louvores do seu povo. E o seu povo, Ele também inclui você, criança. Mesmo pequenininho. Se você se colocar na vontade, no centro da vontade do Senhor, o Senhor vai usar você. Através da sua oração, do seu louvor, das suas atitudes, do seu comportamento. Sabe, esse dia é muito especial. E o Senhor muitas vezes me trouxe à memória esse dia, esse momento. E por isso, hoje, eu escolhi também estar nesse departamento infantil. Sendo profe de vocês. Porque o Senhor usou uma criança para me resgatar lá daquela escolha do mundo. Para voltar para os seus braços. Que você, criança, seja um instrumento nas mãos de Deus em todo o tempo e em qualquer lugar. Você, não esqueça, você pode ser pequenininho. Mas é grande para Deus. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula. Algumas crianças me perguntam. Mas profe, orar e cantar é a mesma coisa? Sim, a resposta é sim. Músicas para Deus são orações cantadas. E o nosso Deus, quando nós louvamos a Ele, adoramos a Ele. Nós estamos nos relacionando com o Senhor. Nós estamos nos conectando com as coisas do Pai. E Ele fica tão feliz. Quando nós paramos tudo o que fazemos em momentos do nosso dia. Para louvar e bem dizer ao Seu nome. Até porque quando fazemos isso. Nós nos tornamos mais parecidos com quem estamos adorando. Que é Jesus. Sabe, crianças? Lá em Romanos 8,19, diz que a criação, ela aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E quando nós adoramos ao Senhor e louvamos a Ele de todo o coração, essa é uma das formas. Então, agora que a gente já conhece esse segredo, bora louvar o Senhor! Vamos declarar essa verdade, criançada, sobre o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Loganilidade, periquilidade, bondade e fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Loganilidade, periquilidade, bondade e fidelidade. Galatás 522 Galatás 522 Galatás 522 Galatás 522 Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo fruto do Teu Espírito Santo em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Loganilidade, periquilidade, bondade e fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Loganilidade, periquilidade, bondade e fidelidade. Galatás 522 Galatás 522 Galatás 522 Galatás 522 Você pode declarar aí na sua casa? Arrasta tudo, sofá ou tapete Vamos dançar a presença do Senhor Galatás 522 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 Tance na presença do Senhor, criança! Olá galerinha de Jesus Estamos mais uma vez com o cantinho da pergunta E hoje quem será que mandou a perguntinha pra nós? Vamos conhecer o nosso amiguinho Pedro de 4 aninhos Curte aí a fotinha dele Que fofo você, Pedrinho! Bom, gente, a pergunta do Pedro é a seguinte Para aí, deixa eu me concentrar aqui pra entender o que ele quis dizer com essa pergunta Porque a força de sanção vinha dos cabelos e não dos braços e pernas Gente, essas crianças têm essa idade mesmo, hein? Bora lá! Pedir uma ajudinha hoje especial da Vanessa Pra nos ajudar com essa resposta, ok? Fala aí, Vanessa, com a gente Vamos tentar responder essa pergunta do Pedrinho? Oi, crianças! Que alegria estar aqui com vocês pra responder a pergunta do Pedrinho Pois então, Pedrinho, a força de sanção não estava no cabelo dele A força de sanção vinha do Senhor Sabe por quê, Pedrinho? Porque a mamãe e o papai de sanção, eles não poderiam ter filhos Isso tá lá na nossa Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 13 Então um anjo apareceu pra mamãe de sanção e disse assim Você vai ficar grávida E esse menino vai ser Nazireu O que é ser Nazireu? Ser Nazireu é ser separado pra Deus É ser consagrado pra o Senhor No versículo 5 ainda fala assim, ó E desde o seu ventre Ele começará a livrar Israel da mão dos filhos teus Sansão, ele vinha com o objetivo De ajudar a livrar o povo de Deus Da mão dos filhos teus Então ele foi separado Se Nazireu, então, tinha algumas condições pra isso E uma delas era não cortar o cabelo Era obedecer isso, de não cortar o cabelo Por isso que a gente entende que a força de sanção Não era do cabelo Mas era da obediência De cumprir aquilo que Deus tinha pedido pra ele O que a gente aprende com isso, Pedrinho? Que a força dele não tava no cabelo Não tava no braço, não tava na perna Mas estava em Deus E que a obediência de cumprir aquilo que Deus tinha pedido pra ele Tinha consagrado ele pra fazer Geraria coisas boas na vida dele A gente tira lições disso, né? Que a nossa obediência produz bons resultados Então, Pedrinho, espero ter te ajudado Lembra de uma coisa A força de sanção não era o cabelo Era Deus na vida de sanção Certo? Foi uma alegria estar aqui com vocês Um beijo Nós queremos te conhecer, Jesus Vamos declarar juntos Que o meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Você pode declarar isso? Eu quero Eu quero conhecer Jesus E ser achado mesmo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Que o meu orgulho Que o meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Em troca do amor eu falharia Pois o amor Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero isso Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Você pode declarar isso? Que o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Que o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Que o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares E eixo tua Esse é o nome de Jesus E eixo 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 Declare só as vozes O meu amado Que o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Que o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Jesus